A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangelica Galiléia Saúde e paz a você, a toda a sua família sejam multiplicadas Na Bíblia de Estudo Pentecostal saberemos que o propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve os seguintes aspectos Em primeiro lugar a lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento bem como nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos Essas leis revelam a natureza e a vontade de Deus para todos e continuam hoje em vigor As leis do Antigo Testamento destinadas diretamente à nação de Israel tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas já não são obrigatórias O crente não deve considerar a lei como um sistema de mandamentos legais através do qual se pode obter mérito para o perdão e a salvação Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão no relacionamento salvífico com Deus e que por meio da sua obediência à lei expressam a vida de Cristo dentro de si mesmos A fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei Mediante a fé nele Deus torna-se o nosso Pai Por isso, a obediência que prestamos como crentes não provém somente do nosso relacionamento com Deus mas como legislador soberano mas também do relacionamento de filhos para com o Pai Mediante a fé em Cristo O crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus Os crentes têm sido libertos do poder do pecado e sendo agora servos de Deus seguem o princípio da fé pois estão debaixo da lei de Cristo Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do seu Pai Celeste é uma condição permanente para a entrada no reino dos céus Bíblia de Estudo Pentecostal CPAD página 1393 você ainda vai encontrar mais alguma coisa a respeito deste texto que nós acabamos de compartilhar com você muito bem começaremos o comentário explicativo da escola bíblica dominical tema deste trimestre os valores do reino de Deus a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo comentário do pastor e teólogo Ocel Gomes lição de número 3 Jesus o discípulo e a lei nosso textuário porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino do Celso Mateus 5 e 20 verdade prática os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida leitura bíblica em classe baseada em Mateus 5 do 17 ao 20 não cuideis que vim destruir a lei os profetas não vim abrogar mas cumprir porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus conforme o comentário do pastor e teólogo Ocial Gomes Nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja dos seus discípulos veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus No sermão do monte podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas mas os cumpriu e os aperfeiçoou assim como seus seguidores a nossa justiça deve transceder a dos escribas e fariseus conforme Mateus 5 e 20 É um prazer e alegria tê-lo aqui com a gente meditando na palavra de Deus A vocês que assistem clicam no gostei e comentam na descrição o nosso muito obrigado Aos que não nos conhecem este é o canal Rádio Evangélica Galiléia Eu sou o pastor Osmar Prats não por merecimento mas pela misericórdia de Deus a serviço de Deus na Assembleia de Deus do Belém em São Paulo Estou sob o pastoreio do pastor José Wellington Bezerra da Costa pastor José Wellington Jr e o pastor Leslie Amarinho Congrego na Assembleia de Deus no setor de Vila Fátima em São Paulo um setor formado por crentes fiéis e abençoados por Deus Clique no gostei comente na descrição compartilhe o vídeo e se inscreva no canal e uma ótima aula para você Neste primeiro tópico veremos que Jesus cumpriu toda a lei Jesus ele tinha um compromisso com o seu passado Jesus não veio destruir a lei e Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei conforme o comentário do pastor e teólogo Ocial Gomes Jesus cumpriu toda a lei um compromisso com o passado quando nosso senhor começou a ensinar seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas a expressão não pensem revela exatamente isso Ora Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso verdadeiro bom e belo ele jamais ousara ser um revolucionário portador de um espírito destrutivo como o apóstolo Paulo também não era assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos negaram falando sobre Jesus e o antigo testamento Jesus ratificou o antigo testamento ele validou na época de Jesus ainda não existia um novo testamento portanto as escrituras usadas por Jesus era o velho testamento formado pelo sacerdote Esdras depois do retorno da Babilônia Jesus os chamava de leis salmos e profetas todo o ensino de Jesus eram confirmados pelo velho testamento Jesus não veio destruir a lei para muitos opositores Jesus era um agitador revolucionário destruidor da tradição recebida por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos entretanto os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés a lei e os profetas também ensinaram no lugar de enfraquecer a lei ele devolvia o verdadeiro sentido dela já abandonado pelos mestres judeus Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei ele mesmo a continuação da revelação divina mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição não retrógrada e nem estática nesse sentido a fé o ensino da palavra de Deus deve nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual como bem ensinou o salmista em salmo 1, 2, 3 119 1 ao 97 percebemos aqui que Jesus cumpriu o antigo testamento Jesus cumpriu e confirmou os ensinos do velho testamento e ensinou que o antigo testamento profetizava a respeito dele mesmo ou seja o seu nascimento o seu trabalho morte e ressurreição Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei o verbo cumprir em Mateus 5, 17 do grego plerô traz a ideia de tornar cheio completar encher até o máximo fazer abundar fornecer ou suprir literalmente assim a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição conforme nos revela essa expressão foi dito aos antigos eu porém vos digo escritas em Mateus 5, 21 e 22 ora em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do antigo testamento mas as harmonizou plenamente por isso diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo o Senhor Jesus aperfeiçoou o que era visto como sombra quer dizer símbolos figuras cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético em Jesus o que era visto por meio do decálogo dos dez mandamentos e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor conforme nos revela o escritor aos hebreus em Hebreus 1 de 1 a 3 Jesus realça os ensinos morais do antigo testamento os judeus entendiam a lei de forma fria e superficial Jesus Cristo no entanto revelou o verdadeiro sentido e espírito da lei sinopse do tópico Jesus Jesus apresentou um compromisso com o passado pois ele não veio destruir a lei mas aperfeiçoá-la a lei revelava a vontade de Deus quanto a conduta do seu povo e prescrevia os sacrifícios de sangue para expiação pelos seus pecados a lei a lei não foi dada como meio de salvação com Deus antes pela lei Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele como seu redentor e igualmente diante do seu próximo a lei foi dada para que o povo se corrigisse para viver em família na sociedade e nos princípios divinos por isso quem desobedecesse deveria ser punido com diversas formas de punições você poderá ver mais na bíblia de estudo pentecostal publicada pela CPAD na página 146 neste segundo tópico aprenderemos sobre a letra da lei a verdade do espírito o que a expressão letra da lei significa a perspectiva teológica da lei a lei e a verdade do espírito qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo auxílio bibliológico ou princípio básico a letra da lei a verdade do espírito o que a expressão letra da lei significa já vi muita gente entendendo esta questão de maneira errada dizendo que a letra da lei mata e o espírito edifica por isso não devemos ler e nem estudar a bíblia porque a letra mata este entendimento é errado vamos a seguir saber com mais profundidade sobre isto de acordo com as cartas de Paulo a expressão letra da lei diz respeito ao antigo conserto ou a lei mosaica essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam pecado e levam a condenação como nos mostra Romanos 7 de 7 a 25 em suma dominado pela fraqueza da carne sem força o homem seria levado a morte diante da letra da lei a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se nesse sentido ela serviu como pedagogos do grego isto é um pedagogo um guia que nos levou a Cristo um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do antigo testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus entretanto o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias sem vida o pecado contra a lei era muitas vezes punido com a morte na graça o Espírito Santo impulsiona e convence do pecado e leva o homem a buscar perdão e obter a vida eterna por isso a letra mata mas o Espírito edifica ou vivifica vamos fazer uma pausa e falar um pouco sobre a ética absoluta do reino de Deus o significado das leis cerimoniais de Israel no Pentateuco existem as leis as leis cerimoniais sociais e cívicas nos mostra que foi dada aos judeus e os gentios não são obrigados a cumpri-las no entanto o conteúdo ético e moral permanece para sempre por exemplo não matar não roubar não a idolatria não a adultério sim a pureza sim a santidade sim a adoração tudo isso deve ser obedecido perspectiva teológica da lei para os judeus a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão moral cerimonial e judicial a lei moral envolve os dez mandamentos a cerimonial refere-se a adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo a judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis individuais e sociais pelo sistema da antiga lei havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se ora o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento em Gálatas 2 e 16 Tessalonicenses 3 e 5 em suas cartas o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo pausamos aqui para falar da universalidade dos princípios morais da lei mosaica o princípio moral são para todas as pessoas em todas as épocas em todos os lugares e são repetidos no sermão do monte e em todo o novo testamento ou seja não matar não roubar amar o próximo perdoar longa-animidade obediência temor a Deus estes e outros princípios estavam na lei e foram ratificados e aprofundados por nosso Senhor Jesus Cristo a lei e a verdade do espírito nosso Senhor cumpriu todo o antigo testamento obedecendo perfeitamente a lei cumprindo os tipos sombras símbolos e profecias a causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo ou seja o seu ministério de pregação ensino libertação morte e ressurreição em conformidade com esse evento salvífico o apóstolo Paulo diz que a letra mata mas o espírito vive e fica em 2 Coríntios 3 e 6 isso mostra que o novo conserto revelou-se na pessoa de Jesus que gera vida e não mais na letra pesada da lei que gera morte ou seja de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo espírito de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras gravadas no coração o espírito santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração conforme Romanos 8 2 1 Coríntios 15 45 1 Timóteo 1 e 5 a moral e a ética conservada pelo espírito santo e gravada no coração dos salvos que viverão no reino de Deus é absoluta a ética e a moral bíblica está acima dos padrões das sociedades das culturas e subculturas e não se ajusta conforme os pensamentos filosofias ideologias humanas a humanidade é que deve se adaptar aos mandamentos de Deus e nunca ao contrário por isso existe esta guerra espiritual da igreja com o mundo o reino de Deus não se dobra diante do mundanismo qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo vimos que Jesus cumpriu toda a lei nesse sentido cabe perguntar há propósito da lei para os cristãos o apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa em Romanos 7 12 está estabelecida confira também em Romanos 3 e 31 se cumpre no amor conforme Romanos 3 de 8 a 10 Gálatas 5 e 14 e opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do cristão isto é dá poder espiritual para o crente viver nesses valores portanto é Jesus Cristo quem impacta aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei conforme Gálatas 4 de 3 a 7 sinopse 2 letra da lei diz respeito ao antigo conserto a verdade do Espírito diz respeito a vida em Cristo que grava a vontade de Deus no coração auxílio bibliológico o princípio básico os oponentes de Jesus o criticavam por não guardar as minúcias das observâncias tradicionais da lei judaica aqui Jesus deixa claro que ele não está presente para destruir a lei mas para cumpri-la e até intensificá-la ele fixa padrões mais altos seu principal interesse é a razão de a lei existir ele insiste que guardar a lei começa com a atitude do coração por este princípio Jesus afirma simultaneamente o valor das pessoas e da lei neste aspecto ele cumpre a lei antecipada por Jeremias porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Jeremias 31 e 33 como sucessor de Moisés Jesus dá a palavra final na lei mas o que ele quer dizer quando fala que cumpre a lei não significa que ele simplesmente a observa nem quer dizer que ele anulou o antigo testamento e as leis como sugerido por Márcio e os hereges gnósticos já vamos mostrar quem foi Márcio nascido em Sinop no ponto Ásia Menor Márcio foi um influente mestre cristão fundador de uma escola gnóstica rival do cristianismo foi excluído em 144 do ano domine que significa ano do senhor seu movimento desapareceu no ocidente no século 4 do ano domine aproximadamente mas no ocidente persistiu até o século 7 do ano domine faleceu em cerca do ano 165 do ano domine uma de suas heresias Márcio rejeitava o antigo testamento como se o mesmo tivesse sido produzido pelo demiurco um Deus justo iracundo que pôs o seu povo sob o império da lei a obra de Jesus e sua igreja está firmemente arraigada na história da salvação não como pensava Márcio em certo sentido Jesus deu a lei uma expressão mais plena e em outro transcendeu a lei visto que ele se tornou a corporificação do seu cumprimento ou seja Cristo aprofundou a lei e viveu a lei Mateus vê o cumprimento da lei em Jesus semelhantemente ao cumprimento da profecia do antigo testamento o novo testamento é como o velho testamento mas o novo testamento é maior do que o velho testamento não só o novo cumpre o velho mas transcende vai mais além Jesus e a lei do novo reino são o intento destino e meta final da lei você vai poder saber mais no comentário bíblico pentecostal do novo testamento editado pela CPAD em 2003 exatamente na página 44 neste terceiro e último tópico saberemos sobre a justiça do reino de Deus quem é grande no reino de Deus a justiça do reino de Deus e o auxílio bibliológico sobre a justiça a justiça do reino de Deus quem é grande no reino de Deus Mateus 5 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo consequentemente são rebaixados a condição de menores os que negligenciam removem separam violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para sua instrução quer por omissão porque deixou de fazer quer por transgressão porque praticou assim como discípulos de Cristo cidadãos do reino de Deus devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade conforme João 1 16 e 17 falaremos um pouco sobre a necessidade da busca do padrão ético do reino de Deus é parte da responsabilidade de todo cristão que professa a Cristo como Senhor e Salvador todo salvo em Cristo deve viver os estatutos e mandamentos bíblicos e tem o dever de testemunhar e propagar as palavras de Deus ao mundo viver os padrões do sermão do monte é possível para aquele que foi transformado que nasceu de novo e que ama a Deus e a sua palavra tendo fé para isso a justiça do reino de Deus a compreensão da justiça do antigo testamento baseada no binômio lei e obra gerou orgulho pessoal confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos no novo testamento há exemplos a esse respeito o jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem em Mateus 19 do 16 ao 26 o fariseu que por meio da sua própria justiça achava-se melhor que o publicano em Lucas 18 do 9 ao 17 o sacerdote o levita que firmados numa justiça própria não atentaram para a aflição do próximo em Lucas 10 do 25 ao 37 mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior moral espiritual e não se trata mais daquela velha justiça exterior cerimonial e legalista muitas vezes hipócrita falsa fingida por isso a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior a dos escribas e fariseus é uma justiça mais sublime elevada e interior essa justiça só pode ser obtida mediante a fé nos permitindo viver de maneira justa e piedosa conforme Romanos 3 21 e 22 Romanos 8 do 2 ao 5 e assim entrar no reino de Deus acrescentamos que viver o evangelho acrescentamos que viver o evangelho é resultado exclusivo da graça conforme Romanos capítulo 6 do versículo 1 ao 5 a graça de Deus revelada em Cristo e produzida no coração humano proporciona ao crente a possibilidade de praticar e viver as normas e regras do reino de Deus a maravilhosa graça nos dada pelo sacrifício de Jesus na cruz nos faz viver plenamente o evangelho de Cristo sinopse 3 o sermão do monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo auxílio bibliológico sobre a justiça os fariseus eram zelosos em guardar tanto a lei escrita quanto a oral ao explicar o verdadeiro significado da palavra de Deus Cristo estava prestes a revelar uma justiça que ultrapassava qualquer justiça que os fariseus imaginassem possuir guardando os mandamentos como cidadão do reino de Jesus você e eu somos chamados para viver uma vida justa mas devemos evitar o engano dos fariseus não devemos confundir a verdadeira justiça ou supor que por fazermos determinadas coisas e evitarmos outras alcançamos elevada espiritualidade o que fazemos é importante é verdade mas Deus está mais interessado no que somos comentário devocional da bíblia cpad 2013 página 557 Jesus não veio para desfazer a lei nem viveu como um legalista porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei dando-lhe uma nova dinâmica de vida nosso senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente semelhantes ao caráter e conduta dele deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo espírito santo abraçando o verdadeiro evangelho do senhor Jesus Cristo assim ensinou o pastor e teólogo Jeremias do culto os escribas e fariseus se apegavam à lei e viviam uma religiosidade exterior sem a graça divina porém Jesus Cristo nos ensina que devemos viver o evangelho no interior no espírito para que o que está no nosso interior possa ser visto em ações no exterior isto só é possível com a operação do espírito santo em nossas vidas sabemos que somos fracos sabemos que às vezes erramos mas o espírito santo nos ajuda glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula Deus abençoe a sua vida a sua família com muitas bênçãos paz e saúde em nome de Jesus Cristo até a próxima se Deus assim permitir Deus abençoe